Vem chegando devagar Sai a rodada, vem dançando, vem pra cá Oraieie, mamãe Oxum 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 Ora, je, je, ora, je, mama, eu sou Ora, je, je, ora, je, mama, eu sou Un lovo te irá, un lovo te irá brilhar Un lovo te irá, un lovo te irá Música 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 A paz tem mudançado, mas o espírito continua o mesmo. O que realmente importa é o que pode acontecer ou não. Vamos gostar desse mundo juntos. A paz tem mudançado. A paz tem mudançado. A paz tem mudançado. Você pode pensar que você tem a verdade sobre isso. Mas a verdade é que você é uma parte de mim. Então, me diga... A paz tem mudançado. 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 Tchau, tchau. 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 Os caballitos Os caballitos Os caballitos Nos caballitos Os caballitos Os outros Os caballitos Os caballitos Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Música